Susto no Havaí. Um pequeno helicóptero caiu em uma movimentada rua de Honolulu, a capital do estado americano. Uma pessoa ficou levemente ferida. O helicóptero estava a pouco mais de 9 mil metros de altura, quando perdeu força repentinamente. A piloto disse que pôde controlar a queda e evitar vítimas. O movimento de veículos e pedestres era intenso. Na rua ficam uma universidade e um quartel dos bombeiros que chegaram logo ao local do acidente.